Olá, tudo bem com vocês? Saudades? Saudades? Meu Deus, estou morrendo de saudades já, já não estou aguentando mais de tanta saudade de vocês. Eu estive aí em longas férias e resolvi voltar, estou passando agora, fazendo esse vídeo bem breve para contar para vocês que estou de volta. E o que me fez voltar foi um presente lindo e maravilhoso que eu recebi, que eu fiquei apaixonada, não tive como resistir. Tipo, falei, agora é a hora, sabe? Se eu tive dúvidas, agora eu não tenho mais. E o presente que eu recebi foi todas as capinhas dos meus vídeos renovadas, refeitas, lindamente, maravilhosas. Né, Rose? A Rose é uma youtuber, ela é minha amiga do coração, ela tem um canal que se chama Made in Roseland. Eu vou deixar o link dela, do canal dela aqui no box de informações. Ela fala sobre vários assuntos diferentes, sobre navio, para quem gosta desse assunto, né? Tem vontade de embarcar em navios, cruzeiros, que é muito chique. E também ela mora agora em Portugal, então ela faz vlogs e é muito interessante o canal dela, gente. E, assim, independente do assunto que ela fala, ela é uma pessoa muito especial, muito fofa, muito querida. Eu amo ela de coração, ela sabe muito bem disso, né, Rose? E ela me deu esse presente. E, assim, foi inesperado, porque... Tipo, hã? Sabe, eu recebi com muito carinho e eu não tive como pensar em outra coisa. Falei, agora eu vou voltar, vou voltar. Eu achei muito legal da parte dela ter feito isso. Agradeço de coração, viu, meu amor? E, assim, era aquele empurrão mesmo, aquele empurrãozão que eu tava precisando. Né? Então, agora eu voltei. E acredito que vamos ficar fortes e firmes aí, né, por um bom tempo agora. E é isso, gente. Eu estava com muitas saudades e voltei e queria dizer isso pra vocês, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!